Fala galera, beleza? Vamos começar aqui uma questão de matemática de concurso público, uma questão do nível fundamental. Os livros da biblioteca de uma escola foram colocados em 85 caixas. Qual é o número total de livros dessa biblioteca se em cada caixa existem 12 livros? Bom pessoal, então a gente tem 85 caixas de livros. Cada caixa tem 12 livros. Nenhuma caixa tem mais, nenhuma caixa tem menos. Então o que a gente tem que fazer aqui? Só uma continha de multiplicação mesmo. Temos 85 caixas, cada caixa tem 12 livros. Quantos livros que a gente tem na biblioteca? Bom, essa quantidade a gente descobre fazendo essa continha de multiplicação aqui. 2 vezes 5 é 10. Fica um zero aqui embaixo e sobe 1. 2 vezes 8 é 16. Com mais 1 aqui de cima dá 17. 1 vezes 5 é 5. Desce 5 aqui para baixo. Lembrando que na continha de multiplicação é assim. Quando a gente está fazendo na segunda multiplicação aqui, o segundo número aqui, a gente não coloca aqui embaixo do primeiro. A gente pula uma casa aqui para a esquerda, tá? Para a gente fazer a continha de mais. Tem gente que gosta de colocar um sinalzinho de mais para lembrar disso, tá? Para lembrar que a gente não pode ocupar esse espaço aqui de baixo com esse número 5, tá bom? Ó, 1 vezes 5, coloquei aqui embaixo 5 e não aqui embaixo do 0, 5, tá? Sempre é assim, tá, pessoal? 1 vezes 8 é 8. Vou colocar aqui embaixo, ó. Beleza. 0 mais ninguém, né? Não tem ninguém aqui embaixo, dá 0. O 0 só desce. 7 mais 5 é 12, né? Então, fica o 2 aqui embaixo e sobe 1 aqui para cima. Beleza. 1 mais 1 é 2, que mais 8 é 10. Então, vai ficar 10 aqui embaixo. O valor que deu é 1.020, né? 1.020 o quê? 1.020 livros na biblioteca. Na biblioteca. Beleza? Então, é isso daí, né, pessoal? 1.020 a gente vai encontrar aqui na alternativa B, tá bom? 1.020 livros. É isso daí, galera. E até a nossa próxima videoaula resolvendo aí questões de concurso de nível fundamental. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.